Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Leia Mais e hoje teremos a presença da professora Eliana Pena também para estar trabalhando e brincando junto com a gente. Não é verdade? Seja super bem-vinda. Obrigada. Vamos aprender e brincar muito, né? Isso mesmo, crianças. E para a gente começar, nós vamos, então, colocar os nossos crachás. Então, eu, professora Sônia. Quer colocar o seu? Professora Eliana. Eu coloco o seu aqui, professora Sônia. Aqui, o meu. E também, no decorrer das nossas atividades, terão também a participação da professora Rosane, que você já conhece. Nossa. Vamos colocar aqui o crachazinho da professora aqui também. Certo? E agora, para começarmos, eu vou contar uma história para vocês. Olha, que bacana. Aham. Sabe por quê, professora Sônia? Nós vamos, nessas aulas do Leia Mais, nós vamos falar sobre leitura. Mas é uma leitura diferente. É uma leitura de mundo, onde nós vamos fazer muitas descobertas com leituras que não necessariamente a gente precisa daquelas letrinhas, daquelas junções, né? Do alfabeto. A gente vai fazer um outro tipo de leitura. Uma leitura onde nós vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor. E, através desse tipo de leitura, nós vamos ter essas descobertas que nós falamos para vocês. Nós já trabalhamos em aulas anteriores exatamente sobre isso, professora. Nós trabalhamos sobre a leitura das expressões, das emoções, dos gestos, da leitura da paisagem, né? Isso é que legal. Exatamente isso que a professora Eliana diz. Às vezes, a gente ainda não sabe ler as letrinhas, as palavras, mas a gente pode fazer outros tipos de leitura. Porque essas outras leituras que não têm as letrinhas, as palavras, vão fazer com que a gente vá aprendendo mais e mais e mais para estarmos prontos para as letrinhas, palavras e textos do mundo, né? É verdade, professora Zônia. E hoje, como eu já falei, nós vamos começar com uma história. Ah, que legal! A história é As Bonecas de Vó Maria. Ah, parece bacana essa história, hein? Ah, é uma história muito legal mesmo. Nós vamos descobrir muitas coisas aqui durante essa leitura. Fiquei curiosa agora para saber o que a gente vai aprender e do que a gente vai brincar para aprender tudo isso. Que bobo, Zônia, porque a curiosidade é algo também muito interessante e importante para a gente aprender. E a gente pode fazer a leitura sobre isso? Opa, que tal? Vamos fazer? Vamos responder isso no decorrer da nossa aula. Ah, legal! Olha que bacana! É. E quem escreveu, voltando aqui, quem escreveu a história das Bonecas da Vó Maria foi a Mel Duarte. E vamos lá para essa leitura? Vamos lá! Prestem atenção! As Bonecas da Vó Maria. Antes de fazer a leitura, vamos fazer um outro tipo de leitura. Vamos ler a capa deste livro. O que vocês estão vendo aqui neste momento? Olha lá! Eu estou vendo uma senhora sentada numa poltrona. Estou vendo umas bonecas. Nossa, quantas bonecas! E elas todas estão com vestidos longos. Estou vendo também que ela tem lenços, lenços na cabeça. Uns tecidos enrolados como se fossem enfeites. Nossa, estão todas com ele. Ah, e também estou vendo um gatinho. Parece que está só olhando nos pés desta senhora. Mas, será que é essa senhora que brinca com essas bonecas? Vamos descobrir? Vamos lá? Ah, Arita, Badu e Faiola são três irmãs que não se desligam. Elas gostam muito de aprender, brincar e inventar profissões novas. Arita, hoje eu serei uma cuidadora de estrelas. 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 E ela tem uma risada gostosa que faz todo mundo rir com ela. Um certo dia, vó Maria pegou um cesto com meias velhas e tecidos coloridos. chamou todas para a sala e começou a dizer agora vou contar uma história sobre três princesas de um reino encantado que precisa de salvação e está no nome de cada uma delas a chave para a solução elas se chamam coragem, audácia e determinação enquanto falava vó Maria tirava algumas peças do cesto de bonecas pretinhas que criava ao final da história as meninas ficaram encantadas porque se viram nas próprias princesas bem ali pela vovó montadas quando voltaram as aulas as irmãs levaram suas bonecas para a escola e as outras crianças começaram a se interessar onde acharam os pais dessas para brincar as bonecas eram lindas e foram tantos pedidos que sozinha a vovó não daria conta então a família se reuniu e vó Maria a todas ensinou um aprendizado passado de geração para geração que se perpetuou vejam aqui crianças vejam aqui crianças olha lá vocês viram que tem bilhetinhos parecem uns bilhetinhos daqueles que a gente faz na escola né e olha tem bilhetinhos de várias cores aqui tem um bilhetinho amarelo que está escrito assim uma boneca para lua tem um bilhetinho branco que alguém pediu para a faiola e está escrito assim pedidos faiola uma boneca gui deve ser uma boneca para gui né duas bonecas Maria deve ser duas bonecas para a Maria e tem um outro bilhetinho aqui verde que está escrito assim duas para a professora Rosa olha a professora chama-se Rosa e pediu duas bonecas ai tem mais um bilhetinho ali um bilhetinho Rosa tem até um desenho que a criança a hora que foi pedindo desenhou já uma boneca e o nome dela chama-se Yara pediu uma azul olha elas fizeram pedidos de boneca vamos ver olha e hoje Arita, Badu e Faiola ajudam na loja de bonecas que a família montou ao lado das inseparáveis coragem audácia e determinação que especialmente para elas a vovó criou e elas estão ali embaixo de um letreiro que deve ser o letreiro da loja delas e o nome da loja é vó e né cas estão ali avó Maria Faiola Budu Badu e Aretha humm linda história né criança olha agora então nós vamos fazer uma coisa bem legal muito bacana essa história da vó Maria né quanto aprendizado nós temos ali quanta leitura de mundo nós temos ali sabe que eu observei nessa leitura que as meninas Aretha a Faiola e a Badu elas tinham sonhos quando crianças né vocês lembram elas queriam uma ser criadora de planetas uma a guardiã da lua e outra criadora de estrelas que coisas mais lindas como é importante ter esses sonhos outra coisa que nós observamos que os sonhos delas pode até ser que não tenham sido realizados porque o que elas realizaram depois o que elas criaram depois que oportunidade que elas viram de fazer uma loja de bonecas porque quando elas voltaram para a escola com as suas bonecas que a vó Maria criou as colegas ficaram encantadas com aquelas bonecas e começaram a fazer pedidos e olha elas olharam esses pedidos essa vontade que outras crianças queriam ter essas bonecas únicas porque eram feitas especialmente para elas e a ideia aumentou e elas construíram o que? uma loja uma loja de bonecas e a vó Maria no início ela não estava dando conta e ela fez uma coisa muito linda ela ensinou para toda a família lembra que elas estavam reunidas e começaram a costurar junto essas bonecas e um sonho talvez naquele momento de criança se tornou uma realidade então como é bonito nós estarmos juntos como família mais uma coisa vocês já brincaram de tecido porque as meninas começaram a construir essas bonecas a construir essas bonecas quando eram crianças vocês já tiveram esses sonhos ou se tiveram esses sonhos não de fazer bonecas mas de mexer com tecido vamos fazer o seguinte eu vou dar um tempinho aqui para vocês e nós vamos fazer uma brincadeira bem legal com tecidos então vocês se vocês tiverem peçam para um adulto um responsável que está aí com vocês para pegar um tecido pequeno não precisa ser grande não o que vocês tiverem aí e eu aguardo vocês aqui para a gente brincar com o tecido combinado? oi oi tudo bom crianças Sônia você sabe o que nós vamos fazer agora? não faço ideia aliás eu faço ideia sim depois de uma história super legal uma história linda 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 de possibilidades dessa brincadeira com o tecido eu faço uma ideia então eu vou falar para vocês eu convidei as nossas crianças para aqueles que pudessem tivessem um tecido que nós vamos criar arco bonecas e fantoches também com tecidos eu convidei vocês aqui para que vocês nós três junto com as crianças pudéssemos fazer isso então aqui nós temos tecidos alguns materiais vamos mostrar para eles como que pode ser feito bonecas com tecido e fantoches vamos a gente pode usar muita imaginação muita criatividade e o material que a gente tiver em casa a gente não precisa pedir para o adulto de casa comprar essas coisas a gente pode usar o que tiver pode ser pauzinho lá do quintal do jardim uma pedrinha uma toalhinha uma camiseta velha ou meias como a avó marinha meias isso a gente pode reaproveitar por exemplo eu vou fazer nessa toalhinha depois que eu brincar ela volta a ser toalhinha de novo sim é só não riscar não cortar que dá para usar de volta ó eu sabe o que eu vou utilizar eu peguei uma capa de almofada que legal eu vou usar uma capa de almofada para fazer e você eu ainda não sei eu estou olhando tudo aí vou pensar ainda não sei isso que é interessante a criatividade exatamente então vamos lá se vocês forem usar tesoura ou algum material cortante peçam a ajuda de um adulto ou a supervisão deles para que vocês não se machuquem tá bem bem lembrado professora verdade mas eu fiquei sabendo e não foi à toa que eu convidei você aqui para essa aula que você sabe fazer umas bonecas e ursinhos de tecido que são a coisa mais linda me contaram e eu gostaria que você nos ensinasse pode ser a Sônia é ótima é eu vou ensinar mas vocês podem criar né do seu jeitinho em casa tá bem mas é uma ideia de repente para vocês estarem criando né o tecido que tem em casa então ó usando a toalha a gente vai fazer dois rolinhos ó pelas extremidades até o meio tá bom deixa eu ver isso como que é dois rolinhos isso pega o cantinho e vai enrolando até o meio os dois lados tá eu vou fazer desse aqui tá bem tá bom vou usando a toalhinha porque eu estava querendo tanto aprender isso que ele vai ficar assim ó dois rolinhos tá vendo atrás fica assim e a frente assim com os dois rolinhos deixa eu ver e eu não tô fazendo pra vocês ah não tem problema pode usar a imaginação assim eu sentir vontade de fazer outra coisa aí agora vai virar ele com essa parte vai dobrar o rolinho pra trás e vai dar uma leve torcidinha e vai trazer o rolinho que ficou pra trás pra frente assim não né pro outro lado isso assim daí dá uma torcidinha isso agora essa parte ó vem pra frente ah é e aqui atrás fica as costas assim assim isso assim aí você pode ajeitar ó a parte que vai ser o bracinho né e o corpinho essa ideia não precisa usar agulha não precisa usar tesoura a gente vai usar elásticos esses aqui isso esses elásticos pra gente marcar o pescoço né se for fazer um ursinho ou um bonequinho a gente pode marcar a cintura a orelhinha o cabelinho com o próprio elástico né sem risco de se cortar né o braço não tiver uma lembrada então olha só coloquei o elástico aqui no pesco pra marcar o pescocinho né ó então ó tem a parte do corpinho com as perninhas e os bracinhos ó então daí agora a gente vai ajeitar assim isso ó que bacana o seu parece um bonequinho com capuz olha aqui ó aqui as costas dele tá isso e aqui a frente os dois bracinhos e as duas pernas aí você pode finalizar ele com fita posso posso pra mim posso vou pegar uma fita com fita né então ó se eu quiser fazer um ursinho então vou marcar as orelhinhas aqui na lateral olha que legal quando você era pequena você gostava você fazia essas coisas que você faz agora que são super legais você sabe eu tava lembrando enquanto a professora Eliana contava a história sobre os sonhos né do que ser quando cresci e eu sempre quis ser professora então eu brincava de escolinha sério você é super boa nessas coisas manuais né e eu cresci e virei professora né você sabe o que eu brincava com as minhas amigas as minhas amigas sabe o que é o nome delas a Sandra e a Selma e a vó eu acho gente elas eram dinhas e sabe o que a gente brincava aí tinha as minhas outras amigas né que era tudo da nossa turma né e nós brincavamos de cabeleireiro nós tínhamos um salão de beleza nós tínhamos um salão de beleza era tão legal é eu não me tornei uma cabeleireira não me tornei professora também adoro mas nós brincavamos de cabeleireira era tão gostoso porque a gente colocava as unhas assim mas tem uma amiga minha sabe o que que ela gostava de brincar no que jogadora de futebol eu ia falar que eu queria ser bombeira quando eu era bombeira bombeira e isso me lembra que a gente pode ser o que a gente quiser não existe uma profissão de menino uma profissão de menina olha eu achei um cachecol vamos contar eu queria ser bombeira quando eu era pequena bombeira olha que profissão bonita aí eu fui crescendo crescendo e sabe de uma coisa eu tive uma professora no primeiro ano que eu achava ela o máximo é e aí foi graças a ela que eu quis ser professora que legal por causa de uma professora que eu achava o máximo agora sabe que é eu tenho uma madrinha uma madrinha ela assim sempre também me inspirava muito e a minha madrinha sabe o que ela fez assim porque é mulher mais velha ela estudou enfermeira que legal acho muito legal muito legal como tem tantas profissões né quantas mulheres a minha madrinha é policial ah que legal então policial policial e os nossos sonhos de criança eles podem se tornar realidade quando a gente cresce né mas também pode acontecer de mudar é de mudar mas a gente pode né como mostrou a ava maria e as netas que a gente pode sonhar muito verdade né e verdade e também que esse gesto de fazer bonecas é um gesto de união de carinho como a gente aqui conversando né mostrando as possibilidades para as crianças lá em casa né a gente aprende muito e é uma forma também de estar lendo né um momento um pensamento uma ideia né o que eu achei bacana é que é assim ó a ava maria usou o espaço de tempo que ela estava com as netas pra enquanto ela ensinava a fazer as bonecas provavelmente ela contava muita história e as histórias quando elas passam de uma geração pra outra elas ficam elas criam a história da vida das pessoas que legal isso pra mim achei massa vocês terminaram? eu terminei eu terminei eu amei eu vou fazer porque eu fiz um casal de boneca olha gente não ficou demais muito legal eu adorei e olha o meu que coisa eu adorei esse cachecol olha eu amo esse cachecol ai gente eu também fiz a minha também olha a sua ficou muito elegante essa boneca obrigada mas eu amei eu adorei também nossa gente que coisa mais linda muito legal que nitividade que você teve e você vê né a gente aqui criando tantas coisas falamos de tantas profissões de pessoas de mulheres que passaram pelas nossas vidas né seja as nossas colegas seja as nossas nossas mães madrinhas tem tantas pessoas que já trabalharam e já fizeram tantas coisas tão importantes na vida delas e também mostraram pra gente como é importante isso né e ser aquilo que a gente quer ser né e traz muitas vezes decisões e pensando nisso eu vou mostrar pra vocês uns slides de algumas profissões bem bacanas bem bacanas de algumas mulheres que olha elas representam muito pra nossa sociedade e como a avó Maria quando ela falou sobre a coragem a audácia a determinação daquelas três princesas né isso também tem pras nossas mulheres pra nós mesmos né nós podemos ser o que a gente quiser exatamente vamos lá olha lá que é esta uma fotógrafa que bacana é muito legal qual será a nossa próxima imagem professora olha lá que legal professora está com o livro e com seus estudantes próximo chefe de cozinha eu senti até o cheirinho de canela da parola seria uma chefe de cozinha incrível ver se essa profissão existisse antes porque essa profissão é uma profissão que antigamente era mais de homens não é? e agora temos mulheres também que bom que as coisas mudam né e a gente pode ser o que a gente quiser ter talentos e depois uma oportunidade fazer aquilo né é verdade qual será a próxima vamos ver cantora que bacana é a próxima jogadoras de futebol lembra minha colega gente eu não acertava o gol nunca ela seria bela sempre o prof e é uma atividade que não precisa ser exclusivamente de homens mulheres também são muito boas e como é a próxima médica que profissão bonita também né assim como a nossa de ser professora professora né por isso que é importante nós respeitarmos todos os profissionais todos os profissionais são importantes seja médica jogadora de futebol elas são importantes e o respeito é fundamental nisso né que bacana olha lá a próxima cientista a gente sabe que tá muito na moda isso né as crianças hoje em dia perguntam o que eles querem ser cientista como que eles são são muito importantes muito importantes para a humanidade né então quantas coisas importantes que eles descobrem para ajudar no nosso bem estar para melhorar a nossa vida é bem bacana e o próximo que será astronauta assim como na história da vó maria sim né que as meninas queriam cuidar do espaço das estrelas criar planetas ser guardia da lua mas na infla bem lembrado vocês remiterem a vó maria e a compadre da história sabe por que porque eu vou convidar vocês duas e as crianças que estão em casa para uma brincadeira espacial vamos brincar vamos sim então a nossa brincadeira vai ser o seguinte nós vamos construir um avião de dobradura vamos lá então olha lá lá em casa vejam como o responsável de vocês é um pedaço de papel pode ser um papel deste tamanho uma folha de papel de caderno pode ser até daquele jornalzinho de propaganda um panfleto tá bom e aí nós vamos dobrar ao meio então ó papel inteiro na vertical bem nós vamos dobrar ao meio ponta com ponta ó pontinha de cima com a pontinha de baixo e vamos marcar a dobra então pontinha com pontinha marcaremos a dobra ó ficou ponta com ponta ponta com ponta e a marca da dobradura no meio bem vou fazer o meu aqui isso aí você vai ensinando aí para as crianças agora nós vamos pegar a parte aberta do meio e vamos trazer a pontinha ó num triângulo até o meio do papel ó para fazer a ponta do avião olha lá juntou a pontinha formou o triângulo passa o dedinho para firmar a dobradura aqui vira o papel faz a mesma coisa do outro lado ó puxa a pontinha até em cima forma o triângulo junta a pontinha do biquíni ó e marca a dobradura agora a gente vai fazer a asa então é um avião simples vocês podem fazer ele né da forma como vocês é souberem né e conseguirem podem fazer mais incrementado com mais dobraduras essa é aquela mais simplesinha faz as dobraduras da ponta e a asa então a asa pega a parte de baixo e vai dobrar até o meio ó de um lado ó dobradinho e do outro dobra e marca a dobradura ó do plástico então marquei as dobras ó e consegue ver ó eu fiz um supersônico ó você caprichou no seu rio aham é sabe porque mas agora o que a gente vai fazer foi exatamente é isso que eu estou querendo dizer para você você acha que ia ficar só nisso aqui achei né não tem uma competição competição aham o que é esses planetinhos é bem isso aqui você está vendo isso aqui que eu preparei para você eu preparei para jogar com ela ele é o seguinte você está vendo isso aqui sim você está vendo esses buracos aqui aham então é o seguinte também tem alguns planetas aqui nós vamos fazer um voo arrasante um voo supersônico e vai ganhar aquela que acertar nesse buraco aqui vamos tentar vamos lá vamos lá vamos lá gente então vamos lá vamos ver se eu consigo um dois três e também não deu sabe mais um professora Iana daria para a gente ficar aqui o dia todo brincando mas o nosso tempo é curtinho então vocês podem fazer essa brincadeira em casa com segurança para não machucar ninguém e a gente se encontra na próxima aula é e eu vou ficar aqui brincando com ela porque eu ainda quero colocar esse meu voo supersônico no espaço então tudo de bom para vocês até a próxima até a próxima tchau tchau Tchau.